Ai que delicia Vamos dormir, Joaquim Vamos dormir, cara Que alegria é essa? Só porque ele tá dormindo no berço? É? Vai, vamos mimir, vamos Cara, vamos dormir Você sabe que horas tem agora? Sabe? Não, não, não Não faz isso não Hoje é o primeiro dia que você dorme nesse berço Esse é o que? É alegria ou é falta de sono? É o que? É o cabelo, o cabelo da mamãe Tira, joga fora, lixo Vamos tacar a fraldinha Vem cá, vamos tacar a fraldinha Ela também vai dormir descansada Vamos dormir, Pepito Cara, você vai quebrar o berço Ele tá inaugurando o berço Já vai quebrar o berço Não, não pula não, cara É berço? É, berço novo Esse berço é o berço que era da Gigi Era da Sofia É É Vai quebrar Cuidado Cuidado, é Cuidado Que eu vejo Joaquim Vem cá Você não tá cansado, não? Não Não Nem um pouco? Não Você tá com sono? Não Não? Você vai dormir? Vai? Isso, isso, isso Mimê bonitinho, tá? Mimê bonitinho Tá bom? Ué Tu levantou, já levantou Não Vai dormir, rapaz Moleque Vai dormir, cara Você tá inaugurando o berço hoje? Por isso que você tá É? É Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Para de gritar, rapaz Vai dormir, rapaz Vai dormir, moleque Tá gravando? Tá gravando, hein? Uhum